Fala pessoal, tudo bem com vocês? Atualização sobre a Netflix, um assunto que vinha já se arrastando por bastante tempo. Em alguns países já estava sendo praticado esse fim de compartilhamento de senhas, nova estratégia da Netflix. E agora é oficial, o Netflix anunciou nessa terça-feira, dia 23 de maio, um comunicado, né? Que a partir então de agora, eles irão começar a enviar um e-mail para assinantes que compartilham contas da Netflix fora das suas próprias residências. Lembrando-vos dessa nova diretriz da Netflix, então, que só pessoas da mesma residência poderão compartilhar o serviço. Basicamente, então, a conta deve ser utilizada por uma única residência. Pessoas, então, que moram no mesmo local, podem desfrutar, então, aí do serviço de streaming, tanto em casa ou durante viagens. Esse foi o comunicado da Netflix, mas sem esse compartilhamento de senhas. Também foi falado em transferir perfil, que permitirá ao usuário transferir o seu perfil para outro dispositivo, para ter uma facilidade para continuar a reprodução dos seus conteúdos, filmes e séries, enfim. Foi lançada, então, uma função chamada Gerenciar Acesso e Aparelhos. Segundo a Netflix, vai oferecer o maior controle de todos os dispositivos que estão conectados à conta da Netflix. Então, para quem quiser ter um assinante extra, digamos assim, na sua conta, deverá pagar o valor de R$ 12,90 a mais por mês. E nesses próximos dias, então, a Netflix vai estar enviando um e-mail para os seus usuários, como foi divulgado. Inclusive, nós temos o modelo do e-mail que os usuários começarão a receber. Está descrito aqui. Sua conta Netflix é para você e para as pessoas que moram com você em uma mesma residência. Você pode assistir a Netflix quando estiver fora ou viajando em aparelhos pessoais ou em TVs de hotel casa de temporada. E aqui eles citam, né, alguns tópicos de como controlar o uso da conta Netflix. Verifique quem está usando sua Netflix. Veja quais aparelhos estão conectados à sua conta. Encerre a seção dos aparelhos que não deveriam ter acesso e, se necessário, altere a sua senha. Então, nessa nova função aqui de gerenciamento de aparelhos, né, se você deu a sua senha aí para alguém há muito tempo e talvez já nem lembre mais, você consegue ver todos os dispositivos que estão conectados na sua conta. E segue aqui o e-mail. Caso deseje compartilhar a Netflix com pessoas que moram em outras residências, você pode utilizar os seguintes recursos. Transferir um perfil. Qualquer pessoa que tem um perfil na sua conta pode transferi-lo para uma nova assinatura e será paga por ela própria. Adquirir um acesso de assinatura extra, que é aquele valor que a gente falou, né, de R$ 12,90. Então, o que basicamente eles estão dizendo aqui nesses dois tópicos? Se você tem alguma pessoa que não mora na sua residência, que porventura você compartilhou a senha, você deverá transferi-la para outra assinatura ou adquirir um acesso de assinatura extra, custando R$ 12,90 mensal. Então, esse é o comunicado aí para você que é assinante da Netflix e ainda não recebeu, irá receber nos próximos dias. Ainda não está muito claro, né, de como realmente eles farão esse controle. Se você, por acaso, continuar compartilhando com pessoas que não moram na sua residência, ainda não ficou muito claro, né, como será essa ação deles, se eles bloquearão esse perfil ou se eles acrescentarão um valor na sua conta. Então, precisa ver esses detalhes. Mas o fato é que o anúncio oficial foi feito, então, ontem, né, dia 23, na terça-feira, a nova estratégia aí da Netflix, né, que muitas pessoas não gostaram e é um dos serviços mais caros que a gente tem, né, então fica realmente pesado. E é isso então, gente, estamos aqui sempre atualizando as informações sobre serviços de TV, serviços de streaming. Agradeço aquele like aí, ajuda sempre a continuar. Voltamos em breve com mais conteúdos aqui no canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí